Fala, metaleiro! Beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso quarto vídeo da nossa série Fundamentos. E hoje eu quero falar com você sobre escalas e arpejos. Pois é, esses dois nomes nos perseguem a vida toda em nossa carreira musical. São exercícios muito simples, mas que dizem muita coisa, nos mostram muita coisa. Então, é quase que via de regra você praticar escalas e arpejos todos os dias que você for praticar os seus fundamentos. Obviamente que existem milhares de maneiras de praticar escalas. Bom, milhares? Não, acho que eu exagerei um pouquinho. Mas talvez dezenas ou centenas maneiras de você praticar escalas. Só que a ideia que eu tenho em relação a praticar escala nessa série de fundamentos, que eu, pelo menos, faço e que eu passo para os meus alunos, é que você possa aplicar todos os tópicos que nós falamos, né? Desde o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e agora o vídeo 4, quando você está fazendo a escala. Não é simplesmente você pegar o instrumento e tocar a escala de uma maneira que a maioria das pessoas tocam, né? Simplesmente tocar por tocar, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é usar todos os recursos que nós já sabemos, né? Então, mais uma vez, se você está chegando nesse vídeo agora, dá uma olhadinha nessa série lá, volta lá para os primeiros vídeos para você entender do que a gente está falando. O ideal é que você aplique o processo, respiração, emissão, fluxo de ar, vibração, embocadura e articulação. Então, não adianta nada a gente fazer todo o processo, né? Que tem que ser feito com muita consciência e na hora de chegar, e na hora de praticar escalas e arpejos, a gente esquecer tudo isso. Então, não. Vamos ser inteligentes, vamos estudar com inteligência, né? Vamos passar a estudar, talvez menos, mas estudar melhor, né? Estudar da maneira correta, estudar de uma maneira que te traga mais benefícios. Então, quando você for praticar escalas, né? Seja qual for o instrumento que você toque, tá? Pode ser trombone, trompete, tuba, eufone, trompa, não tem problema, né? O princípio será sempre o mesmo, tá? Os fundamentos, eles são iguais para todos os instrumentos de bocais, porque nós usamos exatamente as mesmas ferramentas, tá? O que muda é a técnica na hora de tocar. Uns instrumentos são de válvulas, outros são de êmbolos, no caso do trombone de vara, mas o princípio atrás do bocal é exatamente o mesmo. Então, quando for praticar escalas e arpejos, pratique pensando como se a folha de sulfite estivesse na frente da campana, né? Então, eu vou tocar de várias maneiras para você entender. Primeiro, como se fosse uma nota longa. Se você toca o instrumento de válvulas, você pode fazer um ligado natural. Simplesmente só movimentar as válvulas e não colocar nada de articulação. Isso seria o mesmo que você tocar uma nota longa. Aqui, movimentando as válvulas, ou no nosso caso, movimentando a vara. Quando nós formos colocar a articulação, você vai pensar da mesma maneira, né? Você vai acrescentar a língua e não fazer com que a língua seja um ponto inicial de cada nota. Eu vou tocar o que eu acho que não é correto agora. Isso, para mim, é como se a língua estivesse iniciando cada nota dentro de um processo de escala. E a ideia desses estudos de escalas e arpejos em fundamentos é que você continue mantendo o seu fluxo de ar e apenas acrescente a língua para poder produzir a articulação. Então, eu penso que, dessa maneira, você vai diariamente treinar o seu corpo e vai condicionar para que ele possa sempre executar as tarefas e os exercícios da maneira correta. Com os fundamentos pensados e estudados da maneira correta. Até chegar ao processo de automatização. O que seria automatização? Quando você toca tudo isso, sem precisar pensar em nada disso, né? Porque já está pronto. De tanto você estudar, de tanto você pensar, de tanto você se condicionar, o seu corpo assume uma postura de automatização e vai te trazer os resultados de maneira que talvez você não imaginava. Mas, ao mesmo tempo, você vai pensar. Eu, várias vezes passei por isso e acredito que muitas pessoas passam. Nossa, está saindo tão simples, está saindo tão fácil, né? Porque você passou durante um processo bastante longo de estudo, de consciência, de como praticar da maneira correta, até que isso vire automático. Você não precisa mais pensar. Ele simplesmente sai. Certamente, muitas das coisas que eu estou tocando aqui, você pode estar pensando aí, nossa, parece tão simples. É simples, só que para eu chegar nesse resultado, eu tive que ter essa consciência, ter esse conteúdo, essa informação e colocar em prática. Porque o seu corpo, ele vai se condicionar para aquilo que você realmente precisa. Se você condiciona ele de uma maneira que não é correta, o resultado que você tem é o resultado que talvez você não espere. Então, sempre busque estudar da maneira correta para você ter o resultado que você deseja. Caso contrário, você terá sem resultados, porém, nem sempre serão aqueles que você imaginou que teria. Então, o vídeo de hoje é um pouco mais curto, né? Essa aula é só para explicar como você pode aplicar esses conceitos de fundamentos quando você tem que estudar escalas e arpejos. E estude mesmo em todos os tons, ascendente, descendente. Pense que nesse momento você não está estudando simplesmente escalas. Você está estudando respiração, fluxo de ar, sincronia, braço e língua, ou dedo e língua no instrumento de válvula, né? Pense que você está produzindo o seu melhor som, a sua melhor articulação, né? Evite deixar espaço de pausa entre as notas, porque isso configura aquilo que eu falei no vídeo anterior, que a gente não consegue ver. Mas isso corta, toda vez que tem um espaço, né? Entre uma nota e outra e não tem pausa, significa que a sua língua está cortando o seu fluxo de ar. Então, evite isso, né? Sempre toque ligado, né? Para configurar essa sensação de uma nota longa, o fluxo de ar passando sempre muito livre, e depois você toque articulado, que é para você simplesmente ter a noção se a sua língua está cortando ou não o seu fluxo de ar. Tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho